Hoje pela manhã, partes de um prédio em construção desabaram sobre uma pousada durante a manhã, então, desta quinta-feira, dia 22 de setembro, no município de Porto Belo. O que aconteceu por volta das 9h45 da manhã, na rua Pompilho Barbosa da Silva, que é situada no bairro Perequê. Um bloco de concreto e outros materiais que são resíduos de construção caíram sobre o telhado dessa pousada, atingindo cômodos diferentes. E a gente traz essas informações, essas imagens, lá do local, desta parte atingida. A gente conversou também com o diretor administrativo desta pousada, que explica pra gente e fala que não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece. Os bombeiros estão fazendo laudo, saiu hoje à tarde, mas caiu uma ferragem, um bloco em cima da unidade nossa e deu um estrago em três apartamentos, mas graças a Deus não tinha ninguém dentro. E aí o bombeiro isolou a parte elétrica, a água, ela deu um vazamento de água, então a gente teve que isolar toda a unidade agora. Na verdade é a terceira vez que acontece, até os bombeiros, o sargento dos bombeiros hoje teve uma conversa com o advogado da construtora, pra tentar tomar umas providências aí pra futuro não ter problemas mais graves. Então a gente tá em andamento aí também com a Secretaria de Obras. Tivemos esse ano em julho, eu não lembro exato a data, mas foi em julho, e tivemos também ano passado, né? Então foi resolvido já, ainda ficou algumas pendências que a gente tá resolvendo com a construtora. Essa agora é um processo que a gente vai se organizar pro futuro, tá chegando a temporada, e a obra ainda tá, acredito eu, que na média de 40%, 50% da construção, então a gente tem que fazer uma prevenção bem grande aí com a construtora. Três casos, felizmente, de uma pessoa ferida, então tem que tomar bastante cuidado pra tentar entender o que tá acontecendo nessa obra e evitar que a sorte passe e aí sim uma pessoa fique ferida em um caso como esse.